Olha, tem por bem e tem por mal, né? É. É, porque tem muita gente que abusa, entendeu? E tem outros que não. Tem gente que vai para a rede social simplesmente porque vai para ser o candidato, pedir voto, dizer que ele é o melhor que tem e tal. Agora, tem outras pessoas que esculhambam. Então, é meio complicado. E aí, nessa época do ano, você fica submetido a uma série de processos. Porque aí as equipes de campanha contratam candidatos, contratam advogados, justamente para poder, como é que chama, sair processando todo mundo, entendeu? Em função de que, na verdade, a grande maioria, ele vai para a rede social não para poder elogiar. Tem um vídeo aqui que eu estou mostrando. Olha o vídeo que fizeram lá em Feira de Santana. Rapaz, não sei se dá para mostrar para o pessoal aqui. Isso é um vídeo criticando o Zé Ronaldo e Coubert. Olha. É fake? Ou não é fake? É. É porque eu não vi. Não, deve ser fake. A gente está apurando ainda, mas na verdade... Mas o vídeo é... É, sim. Mas acontece recorrentemente. Sim. É... E aí E aí E aí